Será que o bebê golfar é normal? Golfar, gorfar, regurgitar, sair queijinho, colhadinho, amarelo, marrom... Será? E até quando é normal? Quando eu preciso procurar por ajuda? E até quando isso vai acontecer? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero e estou muito feliz de ter você aqui comigo. Então, por favor, dá aquele like antes do vídeo começar para não esquecer, hein? Que hoje o assunto é muito interessante. Eu vou falar para você sobre o golfo do bebê. Eu já ouvi golfo, gorfo, gofo, regurgitar, tem tantos nomes, mas é tudo aquele queijinho azedinho que sai da boca dos bebês. E pode ser logo depois da mamada ou até uns minutinhos depois da mamada. Vamos entender quando que ele é normal, até quando que ele acontece, o que fazer para evitar. E uma coisa muito importante para a gente entender e diferenciar quando é golfada e quando é refluxo gástrico. Sobre o refluxo gástrico, eu nem vou entrar muito nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui um card para você que eu falo só sobre ele, os perigos, como identificar. Então, aqui eu vou dar só uma pincelada porque meu foco para esse vídeo são as golfadas. Combinado? Então, vamos lá. É normal, sim, o bebê golfar. Na verdade, quase 40% dos bebês apresentam esses episódios que começam desde recém-nascido até os 7 meses de vida. Depois dos 7 meses, por conta da maturidade do sistema digestivo, eles já estão comendo mais e acabam mamando menos também. Conhecem mais a sua capacidade gástrica, quanto que cabe naquele estômago gostoso. Então, eles acabam controlando melhor isso. O que é a golfada? Ela pode acontecer por algumas razões, mas as principais são. Tem aqui o estômago do bebê e aqui tem uma válvula que vai ligar até a boquinha, né? Então, tem um caninho e uma válvula. Às vezes o bebê está mamando e aí ele mamou mais do que cabe. O que a válvula vai fazer? Vai expulsar esse restinho. Então, quando ele vai golfar, ele não faz aquela força de vômito. Ele não vai fazer parar tudo. Simplesmente sai da boca e começa a escorrer como se fosse uma baba branquezeda. Então, esse geralmente é um dos casos. Ou seja, ele mamou mais do que cabia. O olho é maior do que a boca. Bebês fomeado. Oh, meu Deus, como essa criança adora mamar e adora ficar grudada no peito da mãe. Então, ele tem essas características. A outra é que quando o bebê mama, sabe as vezes quando ele está mamando no peito? E ele fica fazendo um barulho assim. Que a gente acha super lindo. Pois é, não é lindo não. É porque ele está ingerindo ar. Quando ele ingere ar, então tem aqui o estômago dele. Imagina que tem uma bolinha de ar aqui dentro e tem leite por cima. Aí, na hora que esse ar vai sair, ele joga o leite para cima também. Então, vai sair o arzinho, que pode ser em forma de arroto. E junto, golfadinha em cima dos nossos ombros, em cima das nossas roupas, nossas roupas de festa. E naquele lugar que você não levou uma troquinha para você. Por sinal, fica a dica. Toda vez que eu arrumava a bolsinha das crianças para sair de casa, tinha uma troca de roupa para mim. É, porque eu já cansei, já sou veaca na história. E eu já cansei de ter a minha blusa suja, minha calça suja. Eu sempre tive uma troquinha. Então, o que eu fazia era uma camiseta, uma blusinha, sempre na minha troquinha junto com as crianças. Se sujou a calça, aí lascou. Aí, não tinha muito o que fazer. Era passar paninho úmido. Mas a blusinha minha, pelo menos, estava garantida. Então, essas são as principais razões para que isso pode acontecer. Agora, se o seu bebê está com dificuldade para ganhar peso. Se o seu bebê, ele não quer parar de mamar, está o tempo todo querendo mamar, está desesperado. Porque ele pode estar apresentando, na verdade, o refluxo. Ou seja, está queimando tudo aqui, dá uma zia, aquela queimação. Sabe que a gente tem grávida? Aquela queimação que dói, mas dói muito. Se ele estiver sentindo isso, ele vai querer mamar o leite para aliviar essa dor. Porque está indo suco gástrico em cima daqui, queimando todo o esôfago daquela criança. Então, por isso que é importante você ver esse vídeo que eu falei sobre o refluxo. Para você ver se tem o risco ou se o seu instinto materno está dizendo que não é só a golfada. Que tem alguma coisa além. Para você poder levar ao pediatra ou ao gastro para poder investigar. Porque o refluxo não é tão fácil assim de perceber. Ele tem tantos sintomas. E, às vezes, está com um sintoma completamente diferente e pode ser por conta. E tem tratamento, tá? É importante dizer. Refluxo tem tratamento. Então, se você está desconfiado, seu filho está muito irritadíssimo por conta do mamar. Ou é quando ele vai golfar, na verdade, acaba sendo um vômito em grande quantidade. Ou ele faz força para vomitar. Tem que tomar muito cuidado. E o vômito, se ele estiver seguido de febre, alguma coisa pode significar também. Alguma doença, alguma virose que seu filho pegou, tá bom? Vamos voltar para a golfada? Vamos voltar. Então, o que acontece? Quando o bebê golfar, é normal. Pode acontecer. Não há em grandes quantidades. E aí, se você fala, Mônica, mas estava meio amareladinho. Ou tinha uns gruminhos em cima. Ou tinha traços de sangue. E agora? Calma. Se o seu peito está com machucadinhos, pode ser, sim, que a golfada venha com traços de sangue do seu seio. E isso aconteceu muito comigo. Na amamentação do Lucas, eu estive machucados no seio. Porque eu não consegui ajustar a pele direito. E quando ele mamava, ele mamava sangue junto por conta do meu peito estar todo machucado. Então, quando ele golfava, vinha com esses traços de sangue. E eu, mãe, maluca. Nossa senhora, como eu pirei, gente. Não tem noção como eu fiquei. Fiquei péssima. Liguei para o pediatra desesperado. Estou levando o Lucas agora. Eu não sei se leva para o hospital. Leva para ir. Não sei o que. Ah, ele me acalmou. Que era por conta do meu peito que estava sangrando. Então, era normal que isso acontecesse. Então, sim, pode acontecer se o seu peito estiver sangrando. Ele mamou. Vai sair uns risquinhos de sangue naquela golfada. Saiu com gruminhos? Também é comum acontecer. Que nem leite meio coalhadinho, sabe? Então, pode acontecer, sim. E ele ficar um pouco mais amareladinho? Também pode ser por conta da gordura. E vai ter aquele cheiro de leite azedo. De leite vencido. Aquelo que você vai passar a fraldinha e vai azedar. Aquele que a criança fez só um negocinho aqui no body. Já fica uma criança azeda inteira. Porque aquele negócio empesteia. Que nunca vi igual. Então, é assim, tudo isso é comum acontecer. Mas, como eu disse, é importante você avisar o pediatra. Agora, se você percebeu que tem uma plaquinha ali meio marrom, meio amarelada, meio estranha. Dá uma olhada se o seu filho não está com catarro. Porque ele pode, quando regurgitar, ele pode liberar esse catarro. E esse catarro, se ele estiver na garganta, pode provocar o vômito do seu filho. Ele vai ficar mexendo ali, vai ficar meio desconfortável. E vai acabar mandando embora. Então, é comum ter catarro na criança. Não só nas fezes, mas também, quando ele vai regurgitar, também pode ter uns pedacinhos ali de catarro. Então, pode também observar sobre isso. E vira mais um alerta. Que pode ser que o seu filho esteja doentinho. Precisando de atenção, carinho em dobro. E, é claro, uma orientação do seu pediatra. Para ver se vai ser necessário medicar ou não. Os cuidados especiais que você tem que ter. Então, sem pânico, golfar é normal. Muitas crianças golfam, outras não. Olha só, a Larissa quase não golfava. Era muito raro. O Lucas, em compensação, sim, ele golfava bastante. Mas, em compensação, o Lucas não era de arrotar. Enquanto a Larissa, arrotava mais. E a Larissa vivia com soluço. O Lucas não tinha soluço. Ou seja, são crianças completamente diferentes. Meus dois filhos, os dois saudáveis. Nenhum dos dois tinha refluxos. Mas, eles tinham alguns sintomas. Que a gente acaba acreditando. Por isso que é importante a avaliação do pediatra. Como eu disse, eu não sou médica. E, mesmo que eu fosse, não poderia diagnosticar seu filho por esse vídeo. É importante que você leve ao médico. Aqui é só uma orientação. Combinadíssimo. E, falando sobre isso, só mais um adendo. Que eu acho importante te contar. É que, se por um acaso, o seu filho está apresentando esses episódios. Vamos supor, de golfada. E ele está desenvolvendo super bem por só aquele queijinho. Pode, sim, ficar tranquila. Se aparecer coloração nessa golfada. Eu acho importante você avisar o seu médico. E, se o seu filho estiver apresentando irritação. Aí, sim, pode ser um pouquinho de refluxo. E, é importante, sim, conversar com o seu médico. Sobre a rotar. Sim, quando o bebê a rota, vai sair aquele ar. Pode acontecer também da golfada, ao mesmo tempo. Mas, o bebê precisa rotar depois de toda a mamada? Não. Porque, às vezes, ele não engoliu o ar. Se não tem ar, ele vai rotar o quê? Não tem o que a rotar. Então, você tem, mesmo assim, que deixar ele em pézinho cerca de 30 minutos antes de deitar. E, se você achar que ele está com muitas golfadas, existem uns travesseiros que você coloca. São travesseiros anti-refluxo. Que você coloca o tamanho do bercinho da criança. Ele é inclinadinho. Você vai colocar o seu filho nesse inclinadinho. Ele vai dormir melhor. Vai diminuir o refluxo. E, se ele estiver resfriado, mesmo ele grandinho, põe um desse também. Porque também ajuda, porque a tosse acaba não ficando. Quando você fica na horizontal, vem mais tosse, né? Com mais catarro, fica preso. E, assim, a gravidade também ajuda a baixar. Mônica, mas eu não sei onde eu compro esse travesseiro. Eu preciso. Calma, que tem dica caseira pra gente. Você pode dobrar um cobertorzinho, colocar embaixo do colchão da criança, pra levantar um pouquinho. Resolvido e com coisa que tem em casa. Não é bom também? Mesmo efeito desse travesseiro, que a gente gasta uma nota, é colocar um lençol, um cobertorzinho, embaixo do colchão da criança, pra ela dormir. Gostou? Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo.